Eu não sei se sou só eu ou você também, mas eu tenho a leve impressão que o ano está passando muito rápido. Gente, já finalizamos praticamente julho. Vai começar agosto. Dizem que agosto é o maior mês do ano sem nenhum feriado. Então, prepare-se. Depois que terminar agosto, pode vestir suas roupinhas branquinhas para pular as ondinhas lá na praia. Porque o Réveillon chegou. Gente, o ano está passando muito rápido. Mas enfim, julho acabou. Vamos começar agora a conversar sobre os livros que chegaram, aquela vitrine de todo mês que vocês gostam, os lançamentos que chegaram por aqui para divulgação e muitas outras coisas. Mas só quero dizer uma coisa para vocês, que no meio do caminho tinha uma Prime Day, que eu não cheguei a mostrar os livros para vocês. Acho que eu mostrei alguns stories, não sei. Mas no meio do caminho tinha uma Prime Day e eu me lasquei. Vamos lá ver tudo isso aqui, que tem muita coisa hoje. Bem-vindo ao Book Hall do mês de julho. Vamos lá? Antes de começar o Book Hall, eu já quero fazer a propaganda da minha leitura coletiva lá do Catarse. Se você não está lá no Catarse, aqui embaixo eu já deixo o link para você se associar. É um valor muito baixinho, é um valor bem simbólico, é mais para ajudar o canal, porque enfim, tem custos. Mas a nossa leitura coletiva que vai começar agora já semana que vem, na primeira semana de agosto, é simplesmente Ulisses. Ulisses, eu já comecei a ler. Sim, eu queimei a largada e eu estou gostando demais. É um livro muito cômico e eu já estou bem preparado. Aqui ó, já tem vídeo aqui no canal explicando como vai funcionar a leitura coletiva. Já tem o grupo lá do pessoal do Catarse com a leitura específico para a leitura coletiva. Deixei alguns arquivos lá, teremos lives, enfim, está bem bacana. Além do mais, você entrando no Catarse, você tem direito não só à leitura coletiva, viu? Você tem direito também aos vídeos antecipados. Todos esses vídeos que eu solto aqui no YouTube, eu solto antecipado para o pessoal lá. Além disso, temos sprints, né? Temos sprints ali todo domingo. Todo domingo, fim de tarde, a gente senta para ler juntos, conversa, discuta algum livro, alguma coisa, algum tema relevante. E, além do mais, todo final de mês, toda a última semana do mês, temos também o quê? Sorteio, sim, tem sorteio do mês de julho. Então, agora vamos ter o sorteio do mês de julho, né? Enfim, teremos esses livros aí para sortear, mas não vou falar quais. O pessoal lá também ainda não sabe, sempre uma surpresa, mas tem muita coisa boa. Geralmente, eu sorteio uns 10 livros todo mês. Gente, é coisa boa demais. Então, não deixa de entrar lá, se associe, vai ser bom demais, você ajuda o canal a crescer. Enfim, vamos lá? Provoco Hall? Gente, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Eu vou começar com Intrínseca, mas eu acho que tem algum outro livro da Intrínseca por aí. Chegam esses dois livros da Intrínseca, dois super lançamentos. Primeiro, Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriquez. Eu sempre quis ler algo da Mariana, então, tá aqui. Vou ler esse livro. Eu até tenho uma sinopsezinha aqui sobre... O novo livro da Mariana Henriquez é uma das principais vozes da literatura contemporânea latino-americana. Reúne 12 contos perturbadores. E eu já adorei. Então, lembrando que vocês verão aí algum conteúdo sobre esse livrinho. Também esse aqui. E, gente, deixa eu comentar uma coisa aqui para vocês. Comenta uma coisinha que esse livro casa diretamente, ele se relaciona diretamente com a minha leitura coletiva lá do Catarse. Sim, Ulisses. Olha quem está aqui na capa. A Sylvia Beach. E também que é a fundadora da livraria lá em Paris. A livreira de Paris. A Sylvia Beach fundou a Shakespeare & Company. Que é uma livraria muito icônica, né? E aí, esse livro da Carrie Murray tem atrás a história dela, né? Olha quem está aqui na porta junto com ela. James Joyce. Sim, autor de Ulisses. E eu foliei aqui. Tem umas menções sobre Joyce, sobre Ulisses. Veremos, né? Aí diz assim. Quando a jovem estadunidense Sylvia Beach abre a Shakespeare & Company em uma rua tranquila de Paris em 1919, não tem ideia de que ela e sua nova livraria transformarão o panorama literário mundial. Shakespeare & Company é mais do que uma livraria e uma biblioteca. Ali se reúne muitos escritores proeminentes dos anos 20 e 30, como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, e também onde nascem algumas das amizades literárias mais icônicas da época. Em uma especial, aquela entre o escritor irlandês James Joyce e a própria Sylvia Beach. Gente, estou bem empolgado com esse livrinho. Chegou também da editora Instante. Esse livro aqui foi um dos finalistas do National Book Awards em 2022, Apanhador de Pássaros, da Instante. Finalista do Book Awards, Apanhador de Pássaros, é um livro surpreendente sobre a ambivalente amizade entre duas mulheres negras, ambas artistas. Nele, Gaio Jones, autora e até então inédito no Brasil, tece reflexões necessárias sobre a criatividade feminina, papéis de gênero e as vicissitudes da natureza humana. Bem interessante, né? Chegou um pacotinho da editora, da Companhia das Letras. Eles mandaram várias coisas aqui. Eu vou abrindo aqui pra gente ver o que tem tanto aqui dentro, né? Que eu fiquei bem intrigado. Eles mandaram esse quadrinho aqui, a seguinte, que é A Queda do Patriarcado. O combate ao machismo através dos séculos. Olha que bonito. Gostei muito. Lindo. Várias personalidades femininas aqui. Bem interessante, né? E aí, mandaram também aqui, ó. M de Monstra, da Thalia Duto. É um, parece que é um quadrinho, se eu não estou enganado, é inédito no Brasil, mas o primeiro dela. Ah, adorei. Adorei. Vou ler com certeza. A Toro, esses tipos de quadrinho. Aí, também, a Suma me enviou isso aqui. E eu já estava interessado em ler esse livro, porque eu vi muita gente falando bem, que é Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Olha, parabéns, Amarilis, eis o seu demônio. Agora faça com que ele não a devore. Interessante. Olha isso, ó. Linda a capa, né? Vem até, acho que é um porta-copos. Ih, gente, a cerejinha do bolo. Genaustem, Orgulho e Preconceito. Olha isso, que bacana. Nessa edição da Zahra, que lindo. Edição, ó, comentada. Tá aí, eu adoro. Gente, que guarda linda. Socorro. Cheiro bom. Muito bom. A diagramação está muito boa, como vocês sabem. Tem muita coisa interessante aqui, né? Lindo, gente. Adorei. E aí veio um pôster. Com a capa. É a mesma capa do... Do livro. Gostei bastante. Antofágica me enviou essa edição maravilhosa de Frankenstein. Eu li o ano passado, foi esse ano. O ano passado. Maravilhoso isso aqui, viu, gente? Gostei bastante. Só que eu não cheguei a fazer vídeo pro canal. E aí eu quero reler. Pra fazer vídeo pro canal. Eu vou reler nessa edição. Ai, eu gostei. Adoro. Adorei. Hum. Bonito, gente. Olha. É... Vi umas... Eu não tenho vestida por dentro. Tá bem uma pegada tipo Edgar Allan Poe. Essas... Essas imagens aqui. Gostei. Mas aí eu já tenho comprado um. Na pré-venda. Aí eu vou deixar pra sortear pro pessoal lá do Catarse. Ganhei esse aqui. Que eu fiquei muito surpreso. Adorei. Ó. Esse aqui veio dos... Esse aqui veio do... Proust Brasil. Eles têm uma revista. Eu não sei qual é a periodicidade. Chamados Intermitências. É... Revista Brasileira de Estudos Proustianos. Esse aqui já é a segunda revista. Já foi lançada a primeira. E aqui, ó. Volume 2. Eu achei bem interessante. São vários... Vários escritos, né? Vários trabalhos. Sobre a obra de Proust. Tá até aqui o Proust. Gostei bastante. Obrigado, pessoal. Do Proust Brasil. Com certeza eu vou ler. Porque eu quero se enfrentar. Ou em busca do tempo perdido. Veio nessa eco bag aqui. E aí eles mandaram outro volume. Eu vou também sortear pro pessoal lá do Catarse. Esse volume aqui. Dos Estudos Proustianos. Eu vou separar aqui. A Companhia das Letras me enviou também essa caixa. Bem interessante. Que é um projeto que eles estavam fazendo. Uma divulgação da literatura brasileira. Gosto mês de junho. Se não te engano. Eu não sei se eles vão continuar. Mas nessa caixa vieram algumas coisas bem interessantes. Eu vou até abrir aqui. Pra mostrar pra vocês. Um bloquinho. Da divulgação, né? Do... Do... Desse... O marketing, né? Sobre esse projeto. Marcadores. Um pouco do projeto. E eco bag, né? Lindíssimo. Adorei. Já vou guardar. Porque eu já sei onde eu vou usar. Vou usar. Já tem um plano. E botão. E por fim, dois livros que eu queria muito ler. Que é Via Pia. Que é o do Giovanni Martins. O novo romance dele. E esse aqui. O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Da Carol Ben Simon. Não tinha nenhum dos dois. Eu adorei. Sabe? Eu adoro literatura contemporânea. É... Nacional. É muito bom. Muito, muito bom. E aí eu gostei bastante. Ah! Eu joguei aqui no chão. Mas olha o que veio. Um grafitezinho. Sobre... Esse projeto também. É... Vamos... Porque tem mais aqui. A editora, todavia, me enviou alguns livrinhos. Uns lançamentos deles. E já li dois. E, gente... Vou em breve fazer vídeo aqui no canal, tá? Li esses dois aqui. Muito bons. Esse do Eduardo Luz. Esse é... Que Matou Meu Pai. Esse Lutas e Metamorfose de Uma Mulher. Esse autor já é conhecido aqui no Brasil por um livro que foi lançado por outra editora. E o livro é chamado... O Fim de Ed. Maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal. Eu gostei bastante desses dois livros. Esse fala do pai. Esse fala da mãe. E aí, eu fiquei pensando... Por que não colocam os dois juntos e faz um volume um pouco maior? Mas eu entendi a proposta. E eu vou contar isso em um vídeo em breve. O motivo desses livros... É... Serem separados. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ler juntos. Eu acho que há uma completude bem interessante nesse contexto. O novo livro do Joca Heinz Terron. Quero muito ler. Que é Onde Pastam Os Minotauros. Gosto bastante. Aí, diz assim... Nossa fatalidade é sermos devorados por quem nos ama. Aí, diz assim... A deles é matar a quem amam. É complicado. É nisso que estamos. Aí, diz assim... Em um matador isolado no interior seco e embrutecido do centro-oeste brasileiro, três abatedores e uma secretária armam um crime para tentar conquistar a liberdade possível numa existência marcada por crueldade e justiça. Os patrões se preparam para receber os inspetores religiosos que aprovarão a exportação de toda aquela carne. Gente, muito intrigante isso, tá? Gostei bastante. Exploração, da Gabriela Wiener. Aí, diz assim... O mais estranho... Aqui, ó... O melhor livro que li sobre a ficção e o amor na condição pós-colonial contemporânea. Achei bem interessante. Ela é uma autora de onde? Ela nasceu em Lima. É uma autora peruana. Bem bacana, né? O novo livro do Tiago Ferro. O Tiago Ferro é o mesmo autor do Pai da Menina Morta, que é maravilhoso, uma obra-prima. Então, tô doidinho pra ver esse novo dele, que se chama O Seu Terrível Abraço. A editora Zaha, né, que pertence ao Grupo Companhia das Letras, me enviou essa edição lindíssima do Memórias Póstumas de Brascubas, que agora temos na coleção clássicos da Zaha, naquela edição de bolso, né? Olhem isso, ó. Muito bonitinho, né? A guarda, diagramação tá muito boa, não tem letra pequena não, letra bem grande. Aí, o mesmo, pertencente também ao mesmo grupo, né? Mandaram também esse da Penguin. Passei o Farol, de Virginia Woolf, não tinha nessa edição ainda e foi publicada agora. Tinha por outras editoras, né? Mas não na Penguin. A editora Planeta me enviou esse livro aqui, que eu tô nessa vibe que eu já falei pra vocês. Eu tô numa vibe do thriller do policial. Então, A Inquilina Silenciosa, da Clemency McCallum. E diz assim, ó. Um dos romances mais esperados do ano. Um thriller psicológico narrado pelas pessoas mais próximas de um serial killer. Sua namorada, sua filha de 13 anos e a única vítima que conseguiu escapar de suas garras. Achei interessante a proposta. Só não gosto muito quando diz assim, um dos livros, um dos trilhas mais esperados do ano. Eu vou ler e eu vou contar pra vocês o que que se realmente vale a pena, tá? A editora DBA mandou esse livro aqui, que eu achei bacana. Chama-se As Herdeiras, da Aisha de la Cruz. Ela diz assim, ó. Quatro mulheres jovens e uma herança comum a descifrar. Uma casa ou uma maldição que ocorre nos genes. Enfim, intrigante, né? Recebi esse aqui da editora HarperCollins. Pra vocês verem, né? É muita coisa boa. Você fica louco querendo saber o que que você vai ler. Ó, um prefácio para Olivia Guerra. Romance de Liana Ferraz. Olha, diz assim, ó. Neste livro visceral, Liana Ferraz fala sobre perda e silêncio. Ela sabe o que veio. Ela sabe a que veio. É impossível parar de ler até a última página. É mais impossível ainda a história não ecoar dentro de si, né? Gente, eu tô querendo ler isso aqui. Parece interessante. Literatura Contemporânea Brasileira. Aí, a editora... É... Muito interessante isso aqui. Eu adoro essa... Essa coleção de clássicos deles. É... A editora HarperCollins também mandou um novo livro. Novo livro de diáspa, né? Porque a nova edição é de Noites Azuis, da Joan Didion. É... Esse livro aqui eu ainda não li da Joan, mas eu li os outros... Alguns outros dela. Sobretudo aquele mais famoso, né? O Ano do Pensamento Mágico. Que ela vai trazer uma vertente ali, mais sobre a história dela lidar com o luto do esposo dela que se foi. E esse aqui, se eu não estou enganado, ela vai explorar a questão da perda da filha. Noites Azuis. Eu vou ler. Eu tô separando os livros da Joan, que eu quero ler e fazer vários vídeos sobre. Porque a Joan sempre... É... Eu acho que ela é muito magnética, sabe? E os textos dela sempre me atraem. Recebi de presente da Sara. Sara, se você estiver assistindo, muito obrigado. Esse era um livro que eu estava querendo ler. É... Esse aqui da Marta Batalha, que é o novo dela. Chama-se Chuva de Papel. Que é a mesma autora da Vida Invisível de Eurice Guzmão. Então, eu tô querendo muito ler esse livro da Marta. Literatura Contemporânea Brasileira. A editora L.I.P.M. mandou três livros que já estavam no meu radar. Dois. Esse aqui, ó. Nadador de Auschwitz, do Renaud Leblon. Olha, esse tema é um tema que vocês sabem que eu gosto bastante. Sempre eu faço vídeos aqui no canal. Diz assim, é uma história real de superação e resiliência. É uma narrativa sóbria e emocionante. O nadador de Auschwitz conta a vida e as provações de um sobrevivente de Shoah. Gostei bastante. Aí, levando novamente para a minha leitura coletiva. Olha, para vocês verem como dizem os astrólogos, os astros se encontraram e parece que está fazendo tudo a favor da... Para que ocorra essa leitura coletiva e seja a mais rica possível de informações. Lembram que eu mostrei um pouquinho no início aqui do Book Hall, aquele livro que eu recebi da editora Intrínseca, né? Que é a história da Sylvia Beach e da livraria dela, Shakespeare & Company. E, gente, gente, olha o que eu recebi da LPM. Super lançamento deles. Paris, dos escritores americanos. Onde? Na Shakespeare & Company. Aí, aqui está a Sylvia. E também está o Ernest Hemingway. Só que aqui é a vertente dos americanos. Mas tudo se passa ali, na livraria. Eu acho que vai ser bacana. Gente, estou doido para ler isso aqui. E aí, eles mandaram também esse compilado das histórias de Poirot. Esse é o volume 1. Aí tem o Misterioso Caso Style, que eu li, gosto bastante. O Assassinato do Campo de Golf, os quatro grandes e a Casa do Penhasco. Grande, viu, esse negócio? Grande, grande. Aí, no meio do caminho, tinha o quê? Tinha uma Prime Day. E aí, eu comprei algumas coisas. Primeiro, peguei... Esse aqui, eu acho que foi no Esquenta ou foi antes do Esquenta. Essa edição teve uma mega promoção de alguns livros especiais. Aí, isso aqui estava no meu radar, que era o que é o Defeito de Corro, da Ana Maria Gonçalves. Mas, estou doido para ler e ainda tenho uma proposta de ler ainda este ano. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque ainda quero ler dois livros deste ano, que é este livro e também o Crime e Castigo. Crime e Castigo, eu vou ler sim. Não vou terminar 2023 sem ler Crime e Castigo. E aí, como eu disse, tinha uma Prime Day no meio do caminho. Aí, eu peguei a decodificadora, que estava muito barato, acho que estava 13 contas esse livro. E eu peguei só por causa que foi escrito pelo Walter Isaacson, que eu gosto bastante desse biógrafo. Que é o mesmo biógrafo do Stephen Jobs, do Weinstein e muitos outros, né? Peguei alguns livros também, como eu disse, do Navarro e Thriller e Policial. Esse, o Joe Dicker, né? Que é o Enigma do Quarto 622. Também peguei esse aqui, que é o Desaparecimento da Stephanie Mayer. E peguei esse volume 2, que eu já tenho o volume 1. Ah, eu estava esperando chegar o volume 2 para ler, né? Que é a saga da família Florio. Esse aqui é da Stephanie Alci. Alci, não sei. É o Triunfo dos Leões. E peguei também o Canibal de Nene Elmes, do Robert Brizza. Essa é a nova série dele. Eu já tenho o volume 2, mas eu não tenho o volume 1. E esse aqui eu vou entrar na promoção. Eu peguei um novo livro dele também, que é Testemunha Fatal. Estou muito policial. E aí, esse aqui que estava uma promoção na Book Friday, que é a Orphos de Amsterdã. Esse livro passou até uma reportagem, gente, no Fantástico. Eu fiquei ilucinado para ler esse aqui. Aí, peguei, né? Também o do Tolkien, que eu não tinha. Esse aqui, que é A Grande Guerra, o Limear da Terra-média. Vou até ler esse livro. E aí, chegaram... Ah, deixa eu mostrar para vocês. A Intrínseca também tinha me enviado, logo no início do mês, passado do mês, esse livro aqui. A Arte da Fuga. A História do Homem que Fugiu de Auschwitz para Alertar o Mundo. Em breve vocês verão o vídeo sobre esse livro, gente. Eu acabei de ler recentemente. E eu já considero o melhor do livro do ano até agora. É muito bom. Eu vou contar a história em detalhes. Vocês vão ver. E aí, a maravilhosa Darkseid mandou dois livros para mim, que eu já estou assim, querendo parar tudo para ler. Que esse é o livro novo da Joyce Carol Waits, né? É Jardim de Bonecas. Gente, isso aqui está lindo. Sério. Ó. Lindo. Lindo. Ó. E também, esse aqui que é Exumados, do Daniel Cross. Ele é o mesmo autor de A Fórmula da Água. O que virou filme do Guilherme Del Toro. Enfim. Olha esse aqui. Maravilhoso. Aí, nesse daqui da Joyce, dentro da caixa, veio uma cobra assim. E eu já encontrei um lugar para ela, porque eu não tinha um lugar para ela. Eu tenho essa plantinha aqui, ó. E aí, a cobra gostou de ficar na plantinha daquela. Ó. Estão vendo? Aqui. Então, ela ficou ali de boa, enrolada aí na plantinha. Deixar aqui. Eu não tinha um canto para ela, foi para lá, para a planta, né? Enfim, gente. É tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, porque aqui é tudo... Eu digo para vocês que esse vídeo é uma espécie de vitrine. Muita coisa chegou. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal. Olha. Faça o favor. Se inscreva. E entre lá no Catarse, para a gente fazer esse trabalho junto. Do Ulisses, conversar, participar do sorteio e muitas outras coisas mais. Um cheiro. Até mais. Tchau.